Você, danadinha você, comadre, você me surpreendeu, mulher Eu tinha muito medo de chegar aqui em frente a você e te apresentar a mitologia nórdica Muito menos o folclore islandês, nossa como eu tinha medo Aí quando veio essa ideia de trazer os islandeses mesmo Pra vir aqui te contar aquilo que eles acreditam Eu falei, nossa isso vai dar errado A comadre vai ficar muito nervosa, não vai clicar nem gostei nos vídeos Vai ficar lá me acabando com a minha raça nos comentários E olha, eu tenho de conversar que eu fiquei muito surpreso, comadre Eu fiquei muito surpreso com tanto amor, com tanto carinho Que você trouxe pra esses meninos aqui Ontem, no vídeo de ontem, que é aquela pequenininha falando do folclore islandês Das coisas que ela realmente acredita Vocês só mandaram amor, mandaram amor, amor Eu falei assim, eita, essa é a minha comadre, então bate aqui comadre Bate aqui ó, e também bate nesse sininho aqui, clica em gostei, comenta Porque o assunto de hoje é bem interessante Porque de novo eu acredito que eu estava errado Do mesmo jeito que eu me enganei com você Se liga no barulho Algumas semanas atrás, o meu esposo recebeu um e-mail meio suspício Um e-mail meio estranho Que esse e-mail o convidava pra ele responder uma pesquisa Que uma das universidades aqui da Islândia está fazendo Sobre o porquê que está aparecendo tantos imigrantes aqui Casando com os islandeses Quando ele recebeu esse e-mail e ele me comentou Eu falei, ah, não responde isso não Que isso já vem ó, um racismo encabeçado assim O Pudimados falou, não, vamos deixar isso pra lá Daí ele deixou pra lá, até deletou e-mail Passou mais algumas semanas Ele recebeu de novo o outro e-mail Só que dessa vez veio explicando pra ele Que a Noruega, a Suécia, outros países nórdicos, né Encabeçada pela Islândia Estão fazendo uma pesquisa que eles querem entender O porquê que os islandeses, no nosso caso Estão casando mais com as pessoas de outros países No caso, as africanas aqui tem aumentado muito As brasileiras também A latina de diversos outros países Tailandês, então, comado Só você colocar a cara na rua, você vê um monte E essa coisa de colocar a cara na rua Ver esse povo assim, diferentão Você não via antes, não, tá Porque aos 13, 14 anos atrás Eu me sentia diferentona daqui Eu andava, era só eu, marronzinha, cabelo preto Era só eu encontrar Então essas comidas que nós encontramos agora Essas especialias que a sua Joaninha sempre tá cozinhando Não tinha aqui Mulher, era uma dificuldade pra cozinhar, né E com a vinda, com o aumento de toda essa galera Trouxe essas especiarias Trouxe muitas coisas Agora, uma coisa que é o meu ponto de vista Que eu tenho percebido que tem diminuído aqui Era o pessoal com os problemas mentais Aqui na Islândia, há um tempo atrás Tinha muitas pessoas com vários problemas mentais Eu acredito É porque eles não se misturavam muito sangue, tá Essa é uma tese que eu estou falando Que eu debati com a minha filha psicóloga E ela concordou comigo Que faz sentido naquilo que eu estou falando Certo? E que pesquisa é essa que está em questão Porque eu já cliquei em gostei aqui Você não falou, tá? E três minutos de vídeo não falou Aguento que a gente vai explicar Essa pesquisa É, tinha Tem várias perguntas, né E nessas perguntas Cada tópico que ele ia respondendo Porque ele respondeu, tá Depois que explicou direitinho Eu falei, ó, responde Que isso aqui não está parecendo que é preconceito com a gente não, né Porque, comadre Não sei se você sabe Nós brasileiros aqui na Europa Até há pouco tempo Não tinha uma boa vista não, tá O povo olhar pra gente E achava que a gente era aquelas mocinhas de vida fácil, tá Sim, se você ia pra um clubezinho bonitinho Quando você falava que é brasileira Bingo, quatro custa Hum, hum Era muito triste Hoje em dia Graças a muitas brasileiras que estão batalhando A gente mudou um pouco esse quadro Mas existe sim Essa coisa, né Falando assim da gente, né Que as brasileiras são muito sexas As brasileiras são muito calientes As brasileiras é isso As brasileiras é aquilo Eu tinha pensado sobre isso, tá Ah, eu quero uma coisa também Eu quero deixar bem claro aqui Que antes de eu ligar essa câmera E falar pra você Eu pesquisei na internet, tá E eu fui ver se alguém já tinha falado Alguma coisa sobre isso, né E eu vi que um rapaz da Suíça falou Eu só li pelo título e sei que era esse assunto Mas aí eu não quis ver o vídeo dele Pra não interferir no que eu quero conversar com você Eu queria, assim Só quero deixar bem claro isso E eu sei também que na Espanha Teve algum caso assim Em alguns outros países essa tese já foi debatida também, né Volto aqui pra essas perguntas E eu vou falar das perguntas e da nossa visão Nossa, cinco minutos de vídeo e a Joana ainda não entrou no assunto Primeira pergunta é a seguinte Por que que esses homens então estão interessados sobre essas mulheres, né Lá eram encabeçadas várias perguntas, né Muitos deles, era a pergunta assim Onde que estava no tópico Achava que as mulheres islandesas estão se tornando muito igual Elas estão muito de igual pra igual Aí eu trago essa pergunta pra dentro de minha casa É assim que eu vejo, tá Pra você ter uma ideia As minhas três filhas que têm um relacionamento Nenhuma delas é casada, tá Ela vai casar agora Acho que no dia 15 É, a minha filha mais velha que vai casar Depois que ela já mora, nossa, mais de 10 anos com esse rapaz, tá Então eles, aqui na Islândia é assim Eles moram muito tempo antes Tem até filhos E depois que eles casam É normal isso Mais uma coisa que me irrita Nas minhas três filhas Que tudo é dividido entre elas Exemplo Eu não vou no mercado com elas De hipótese alguma Porque quando chega no mercado Os dois começam a falar Ah, você vai pagar tanto? Vou pagar tanto? É assim, assim, assado? Então é dividido Tudo eles Elas têm as despesas delas da casa E eles também têm as despesas da casa também Agora Se um dos meus gêneros Vamos chamar assim, tá Porque estão namorando Moram junto Pra mim tá casado Pra elas não Mas fala que é namorado Pra mim fala que é casada, tá Agora Se um dos meus gêneros Cobrarem elas Pra uma maternidade Ha, vai chamar pra briga Porque todas elas Querem só ter a maternidade Depois dos 30 anos Pra minha surpresa A minha filha A mais velha Ela engravidou com 20 e poucos anos 27, 28 É que ela engravidou Eu levei uma surpresa Eu achei que ela ia querer engravidar Só depois dos 30 e poucos anos E olha que essa pressão Foi do meu gênero E um pouco minha Que eu queria ter um neto Então eu acabei pressionando Ela acabou engravidando E agora ela tá grávida de novo Então As mulheres islandesas Eu tô falando do meu país Eu não tô falando do seu não Mas eu acredito que em todos os países norte Que elas são assim, tá As mulheres islandesas Primeiro elas visam carreira Primeiro elas visam Estabilização financeira Por última coisa É o relacionamento estabilizado Elas não se preocupam muito com isso Elas sim querem ter um parceiro Mas cada um cuida da sua vida Agora Ela não está disposta A parar a vida dela Por uns 2 ou 3 anos Para cuidar de uma criança Já que aqui na Islândia É caro uma babá Todas essas coisas assim Então elas evitam um pouco Mas esse assunto de engravidez É uma realidade dessa galera agora Porque há uns 10 anos atrás Até uns 10 anos atrás Elas tinham filhos atrás do outro Pra você ter uma ideia Meu marido tem 4 filhos Foi pá, 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 pá Ele ia trabalhar Ela ficava dentro de casa Só que é aí que vem a igualdade As mulheres brasileiras Por exemplo Hoje eu fiz o jantar Amanhã é seu dia Sempre foi assim A maioria delas dessa forma Elas não gostam de fazer o serviço de casa sozinha Tudo aqui é dividido Essa história De que você vê aí Eu limpando a casa Cuidando a coisa Passando a roupa Tudo mais Estou aqui em casa Elas não fazem isso Tanto quanto As discussões Que eu ainda tenho Com as minhas 3 filhas É que quando elas estão aqui em casa Eu estou passando alguma roupa Estou cuidando alguma coisa Elas falam assim Por que você está fazendo isso? Você não precisa de fazer isso não Isso é coisa do serviço do meu pai Não é seu serviço Ele que tem que fazer as coisas dele E elas também chamam a atenção dele Olha que você está explorando a Joana Você não pode fazer isso com ela não A briga vai mais forte É quando meu filho fala Que se eu for para casar com alguém como ela Eu não vou casar não Com o islandês eu não quero casar Aí tem a briga ferrada entre eles Aí o que acontece? Eu tenho que entrar em meio E desfazer toda essa briga Eu estou contando essa história para você Para você entender o terror Dessas pesquisas Já que eu não posso Falar o nome da universidade Não posso falar nada É isso porque é uma pesquisa E essa pesquisa pedia um sigilo Tão como nós outros Não temos muito sigilo Eu resolvi contando essa história Então as mulheres daqui da Islândia Estão muito encabeçadas nessa igualdade Aliás, elas são iguais A mulher islandesa tem a mesma voz Que um homem em todas as formas Em todas as formas E eu vi nessa pesquisa O que a maioria dos homens estava reclamando É dessa igualdade das mulheres Porque as mulheres estão perdendo um pouco Da feminilidade que eles gostavam delas antigamente Tipo assim Uma mulher mais delicada Uma mulher que cuida mais Passa perfume Faz maquiagem Às vezes nem tanto É para ela ficar bonita Ela quer ficar bonita Para os olhos do marido Muitas vezes Muitas vezes As minhas três filhas me perguntavam Por que você está toda perfumada hoje, Joana? Por que você está toda maquiada? Eu estou falando isso antes de outubro Porque hoje em dia eu tenho que estar maquiada quase todo dia Porque eu venho aqui conversar com você Mas antes ela sempre me perguntava isso Você não está maquiada para o meu pai? Você não está cheirosa para ele? Por favor, não faz isso E isso elas eram adolescentes Então eu falei Não, eu estou para mim Claro que muitas vezes era para poder agradar meu marido Claro que muitas vezes eu queria estar feminina para ele E claro que muitas vezes eu fiz comidinhas gostosas para ele Essa diferença ele viu E na pesquisa que ele respondeu que eu estava do lado da vendo Ele escreveu isso E ele aprecia essas coisas Essa feminilidade Aí, comadre, que a gente vem falar Mesmo nos dias de hoje Essas feministas que me atacam Quando eu venho aqui falar sobre etiqueta social Eu acredito então que elas estão um pouco Erradas Vamos chamar assim Já que os homens sentem falta de uma mulher um pouco feminina Joana, até agora você não falou nada de feminilidade Você está falando que a mulher tem que fazer se investigar sozinha Não Eu estou falando que nós não precisamos estar tão igual em tudo assim Por exemplo Ai, se eu estou dentro de casa Por que não eu não posso limpar a casa sozinha Já que meu marido está lá fora buscando dinheiro Joaninha, mas você tem seu trabalho dentro de casa Que é o que as minhas filhas falam Que elas sabem que eu tenho outros trabalhos também dos meus negócios no Brasil Só que eu tenho um tempo mais livre Por exemplo, eu saio daqui Eu vou ver Eu estou com a minha mesa Ela cheia de roupa para eu dobrar Porque eu tive a roupa da máquina de secar E está lá tudo para eu dobrar Então meu serviço não para Então é isso que acomoda elas Elas acham que eu tinha que dividir o serviço de casa com o meu esposo O que você acha? Você acha que eu estou errada a ser assim? Agora, uma coisa eu vou te prometer Quando essa pesquisa for liberada Ou eu encontrar algum artigo na internet Que já está publicado sobre essa pesquisa Bem claro assim A gente volta a falar Eu só estou falando para você As coisas por cima do que acontece O que aconteceu nessa pesquisa Porque é em sigilo Ai, a coisa que mais me chamou a atenção É que esses homens islandeses Eles não estão em busca das mulheres brasileiras Por elas serem sexo Por elas serem calientes Não sei se é que você me entende Elas estão em busca das mulheres brasileiras Porque elas são femininas São mais carinhosas Eu inclui só as brasileiras aqui Porque nós estamos falando da nossa gente Mas as tailandesas receberem esse mérito Então eu vi que as tailandesas e brasileiras São muito femininas É a palavra que eles usavam Então a menina deve ser Porque a gente usa muito maquiagem Sempre está querendo estar bonitinha Não só para a gente Mas para o marido também Então eu percebi Que essas pequenas coisas Estão fazendo diferença Nos dias de hoje Que é onde está todo mundo Procurando uma igualdade ferrada E o que você acha? Minhas filhas estão certas? Eu estou usando aqui em casa Porque eu não quero ir para tão longe Se eu for assim para longe Para a vizinha É do mesmo jeito Todas elas têm o mesmo coisa Ela tem o dinheiro dela As coisas dela O namorado O namorido Tem o dinheiro dele Tem as coisas dele Ninguém dá nada para ninguém Todos os meus gêmeos Quando entraram aqui em casa Pela primeira vez Elas chegavam Ele deixava eles no sofá Elas vinham para a mesa Pegavam comida dela Começavam a comer E o menino lá Todo tímido Eu Joana Que tinha lá Falei Vem cá Vem almoçar Vem almoçar Vem jantar E quando eu vi Que ele tinha muita timidez Eu montava o prato E dava para ele E elas Opa Caiu o controle aqui E elas ficavam furiosas Comigo Não Joana Ele que se ele tiver com fome Ele vem cá e pega Ele tem que agir Da forma dele Então Essas perguntas Me chamam muito a atenção Nessa pergunta aí E eu fiquei muito feliz Em saber Que sim Nós brasileiros Estamos crescendo Um pouquinho mais Eles estão vendo A gente um pouco melhor E a minha felicidade Foi total Quando eu perguntei O Oscar Aquele grão tão bonitão lá Que o que ele achava Do Brasil O que ele sabia do Brasil Ele não falou De praia Carnaval Cristo Mulher Todas as coisas são boas Não vou discriminar isso não Mas ele não foi no clichê Ele foi em outras coisas mais O Brasil está mudando Nós estamos mudando Eu fiquei super feliz Agora você aí O que você achou? Ah de novo Eu quero falar aqui pra você Eu não pesquisei nenhum Não assisti vídeo de ninguém Porque eu não queria Interferir esse bate-papo De nosso hoje Sexta-feira O que você achou? E me faça saber Que também Se você quer mais saber Sobre a cultura islandesa Vem mais pessoas Vem uns coroão aí Que estão separados Outros que perderam as mulheres Quenta que vem Muitas novidades pra você Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau